O encontro reuniu representantes de oito nações da América Central, incluindo Honduras, El Salvador, Guatemala e República Dominicana. A atividade faz parte do projeto de inovação para redução de riscos agroambientais em países que formam o corredor seco centro-americano, que se caracteriza pelo clima semiárido. Algumas pessoas ainda têm a lógica de que aqui a gente só tem limitações, mas podemos ver com muita tranquilidade, com muita segurança, de que tem muito mais, tem muito mais potencialidade do que limitação. Tivemos a oportunidade de estar realmente nas áreas, nas áreas rurais e trazer um pouco, percambiar um pouco as experiências desses países. A iniciativa, com duração de 18 meses, integra o Programa de Cooperação Internacional entre o Brasil e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. O objetivo do trabalho é aprimorar os sistemas produtivos agropecuários e fortalecer a adaptação às mudanças climáticas na Guatemala, El Salvador e Honduras. Honduras, Guatemala e El Salvador fizeram uma solicitação formal ao governo brasileiro, pedindo para conhecer nossas melhores experiências de convívio com a seca na região semiárido, que é o clima deles lá, do corredor seco da América Central. Com essas experiências que eles conheceram, agora os especialistas vão se sentar, vamos pensar como a gente pode adaptar para levar essas tecnologias que eles visualizaram aqui para serem implementadas nos países deles por meio do nosso projeto. Durante o evento, os participantes compartilharam experiências sobre novas tecnologias de monitoramento e gestão de recursos hídricos, para que cada país adapte esses conhecimentos aos diversos contextos e necessidades locais. A vice-reitora da Univasf destacou no encontro as iniciativas desenvolvidas na universidade para promover a agricultura familiar e a sustentabilidade. Aqui nós encontramos com todos os países, né, e é do nosso interesse estar fazendo convênio, termo de cooperação técnica, exatamente para possibilitar a mobilidade entre estudantes, técnicos, professores. Os representantes da FAO também tiveram a oportunidade de conhecer, nesta sexta-feira, no Espaço Plural da Univasf, em Juazeiro, a unidade do Sisteminha e o projeto Redezé da Fundação Araripe. As iniciativas desenvolvem atividades produtivas de forma integrada e sustentável. A gente também está com eles para compreender como é que uma estrutura formal de ensino dialoga diretamente com as famílias agricultoras e forma profissionais para atuar em campo com eles dentro da nossa realidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto